Música Algarve, mundialmente conhecido pela sua linda costa e fantásticas grutas. Com praias longas, passeios de barco e oportunidades de mergulho, a vida salvagem nunca está longe. Encontro-me no Parque Natural da Ria Formosa, um sistema de lagoas com mais de 60 quilómetros de comprimento pela costa Algarveia, casa para muitas espécies de aves. Música Perto e dentro de água, podemos encontrar algumas espécies de caranguejos, mas quando a maré está baixa, uma nova espécie aparece, o caranguejo violinista. Música Na maré baixa, podemos observar estes caranguejos incríveis a saírem das suas tocas. Estas tocas têm uma entrada em túnel, que vai dar a uma sala. Eles saem à procura de algas ou fungos. Música São conhecidos pela sua pinça enorme, mas apenas os machos possuem tal arma. Eles usam-na para lutar contra outros machos. Música Lutam por fêmeas e por imobiliário. Quanto melhor o lugar, mais agrada à fêmea. O vencedor fica com um bom lugar e o perdedor tem que encontrar outro lugar. Estudos acreditam que quanto maior for a pinça, maior a oportunidade de atrair uma fêmea. Para conseguir a atenção da fêmea, os machos acenam a pinça como um maestro a guiar uma orquestra. Música Infelizmente, os machos têm algo mais com que se preocupar do que outros machos, fêmeas e predadores. Nós, humanos. Durante a maré baixa, podemos ver muitos homens a andar e a apanhar estes caranguejos. Eles apanham e partem a pinça do caranguejo. O macho irá sobreviver, mas irá ser ignorado pelas fêmeas e afastado pelos outros machos. Este ato pode perturbar a sustentabilidade da espécie. Ao retirar os machos mais saudáveis e destruir a sua hipótese de se reproduzir, os números de caranguejos está a diminuir. Podemos protegê-los, evitando comer as pinças dos caranguejos e exigir um estudo sobre a população presente e como a preservar. Ajuda-se a espécie. Ajuda-se a espécie. Ajuda-se a espécie. Obrigado.